E aí, migas! Tá começando mais um vlogaço da semana. Se você gosta muito de vlog, faz favor, já deixa o seu like aí. E só bora que a semana vai ser muito animada. Olha que ela! Gente, fui pra academia hoje. Hoje é quinta-feira. Semana eu não fui na segunda, fui na terça e quarta. Menina, quando eu cheguei hoje, de manhã, quando eu acordei, eu estava parecendo que alguém me mastigou e me cuspiu. Eu tô só o caco. Trocou o treino. Michel, você faz um treino com mais perna e glúteo, tá? Pra eu ficar bem com glúteo e perna. E eu me arrependi tanto já dessa decisão, que eu estou, assim, arregaçada. Estatus atual. Cheguei já da academia, estou aqui, tentando tomar meu cafezinho. Demorei tanto na academia, que o Jun já tomou o café dele. Ele fez o meu, o meu já esfriou, ficou duro, já esquentei de novo pra poder tomar. Mas estou, assim, gente, devastada. Agora, de manhã, botei uma águinha aqui nas plantas. E aí eu gosto de tomar meu café e ficar um pouquinho no sol aqui também. Aí eu vou tomando meu café, termino o restinho do café, sabe? Pingadinho de leite com café mesmo. Fico no sol, tomando as rosinhas. Bem boa. Ainda mais que tá bem frio. Hoje o Júnior fez uma crepioca de banana, queijo e canela. Nossa, eu amo. Fazia um tempão que eu não comia essa crepioca. Vamos lá? Gente, tem um monte de coisa pra resolver e a gente já tá aqui na lida. A gente tem que buscar uns produtos de um job, só que é um pouco longe, né? E a gente tá fazendo esse rolê porque tem que entregar esse job já hoje. Tem que tirar foto, enviar, a gente tá tudo longe. E achar o produto, primeiramente, né? A gente tá nessa saga e a gente tem que comprar umas coisas pra fazer a plantação do quintal. Que a gente vai fazer esse nó de semana, agora sai. Então, falta um separador de grama, que a gente vai comprar, e umas pedras. Aí a gente vai comprar umas pedras e esse separador de grama agora, pra amanhã. A gente vai fazer todos esses rolezinhos. Poxa, gente. Estou com o lookinho, com a nossa camisa conjunta, porque essa camisa aqui eu uso no dia. Eu já usei muito mais do que o junto, acredito. Meu cabelo, gente, eu fiz uma escova no cabelo. Depois eu vou soltar ele pra vocês verem. Mas eu fiz uma escova no cabelo ontem pra fazer um job. Fazer um penteado todo ano, uns 40. Eu fiz uma escova só pra fazer um penteado, aí fiz um penteado, gravei e tal. Não quis lavar o cabelo. Deixei ele assim. Também lavei o cabelo dois dias seguidos, aí que eu não queria lavar mesmo. Então, aí, tá aí presinho. O que que é que a Xuxa vai fazer, Xuxa? Nada, nada demais. E esse saco aí do seu colo é o quê? É um saquinho só. O que que foi? A gente tava lá, comprando missão comprida, achando drogaria, pacheco. E aí, tinha uma loja de doce do lado. É a loja mais famosa da região. Uma das mais famosas, né? Inclusive, já até fizemos parceria há 10 mil anos atrás. Maria Amélia. Pois é. Talvez ela fique famosa com tanta gente. Verdade, nunca se sabe. Nossa, um publi de 200 mil anos atrás, eu sei. Publi de influência. Não sei quem veio primeiro. Pois é. Aí o Juni comprou duas trufas. De morango. E um negócio que eu não sei o nome, mas tem leitinho e tem, parece que Nutella. É um bolinho gelado. É um bem casado de bolinho gelado. Ah, pra Maria. É isso. E é meio-dia. É, é meio-dia. É só esse fato mesmo. Meio-dia. Acho que a gente acostumou a comer doce meio-dia, né? Semana passada. Estou muito longe de casa pra almoçar. Vamos ver se é bom. É melhor do que o outro, se é igual. O outro é maior ou o morango? O nosso é mais caro e chave. Do nosso casamento. Igual a chave é muito bom. A gente provou, mas o morango é um despeito. Tá bom o morango, né? Mas tá gostoso. Mas o nosso é melhor. Chocolate morango não tem erro. Não tem. É doce com cítrico. Não tem como errar. Teve uma noiva que fechou um casamento com todos os doces do casamento. 700 doces. Daí, ó. Essa é a trupa de morango. Oi. A gente veio comprar as envasas das plantas. Achamos. Peraí, vamos lá no saco. A gente tá atrás do separador de grama e dessas pedrinhas aqui, ó. A gente tem o saco de pedra. Só que tá uma barata ali na porta, então. É só comprar o separador. A gente tá numa floresta agora. Tô procurando um pé de amora. Eu falo, se não tiver uma amora pendurada no pau, eu não vou saber o que é um pé de amora. Olha os alfacinhos. Gente, eu evoluí. Agora eu plantei esses alfaces, entendeu? Mentira. Óbvio, né? Bem bonitinho. Mas que lindo. Ih, comprei flores para o job de hoje. Gente, que flor linda. Não sei o nome dela, mas achei belíssima. Gente, não assusta. Eu tô aqui numa tentativa de fazer um babyliss nesse cabelo. Minha prática com cabelo liso é zero, sério. Vamos ver se prestou. Eu fiz, já fiz no penteado. Aí eu não sei se eu deveria ter feito penteado depois. Enfim, a gente vai descobrir agora se deu certo ou não. Tô soltando aqui mais ou menos. Ah, parece que tá dando certo. Olha só o lado aqui como é que tá. O penteado tá desmachado. Esse cabelo liso. Tá me reconhecendo. Desculpa. Não tô me reconhecendo. Nossa senhora, não sei o que eu sou. Pera, você não. Aquela mulher legalmente doira. Ela que faz a unha. Eu acho que ela usa um penteadinho assim, amarrado na cabeça. Tô com a... Cara de enjoada. Penteadinho de Yorkshire. Gente, vai ter que tirar foto agora porque meu cabelo não dura nada de babyliss. Nada, nada. A ponta já começa a ficar assim. Eu já tenho que correr. Olha como é que ficou. Olha, se você ver essa foto no feed, saiba que sou eu, tá? Nem eu tô me reconhecendo. Mas sou eu. Consegui, gente. Tô viva. Foi mó correria. Peguei, fiz o post, não sei o que. Porque não deu tempo de editar, né? Vou editar só quando for postar. Mas fiz a foto, as duas fotos, fiz stories, tal. Subi na pasta, fiz legenda. Traguei pro cliente. Acabou-se. Ficou tão bonitinha as fotos, ficou linda. As flores eram um tchan. E aí, menina, vou tomar um banho, né? Porque eu sou filha de Deus. Hoje a gente já fez um lanche, a gente lanchou, hein? O John tá tanto em golzinho aqui, ó. Às vezes ele sobe na rede. Cadê em golzinho? Né, John? Cadê em golzinho? O cabelo deu certo. Na foto ficou legal. Tem em Angola que não fica bom, não. Mas ficou bom. Eu gostei de ter amarrado ele aqui em cima. Porque daí ele fica mais volumoso. Fica mais parecido com o cacheado, eu achei. E eu fiz o babyliss também, né? Porque antes tava só ele liso. Aí eu acho... Eu fico assim, me deu cada um volume. Coisa estranha. Eu fico me estranhando, né? Mas ficou legal. Meu penteado de Yorkshire, deu certo. Eu não tô me reconhecendo de quem é essa pessoa. Olha isso. Quem é você? Devolva, devolva a jujuba, né, John? Vou tomar meu banho. E fazer meus skincare. Antes do banho, o que que rolou aqui? Eu comprei essas flores pro público. E aí, usei pro público. Agora eu vou deixar efeitando aqui em casa. Eu amo as flores, né? Eu amo flor em casa, dá um tchan. Pena que eu não compro isso aí pra ganhar, óbvio. Mas eu acho muito lindo. Eu comprei três ramalhetes, né? Deu pra fazer um arranjo gigante lá pra sala. Eu tô fazendo um arranjo menor, que é o mais baixinho, pra colocar no quarto. O melhor é a tesoura. Eu acho que eu nunca usei essa tesoura de coca-frango em um frio. Gente, olha meu boquete, tá ficando bonito. Ofíssimo meu boquete. O Júnior tá na academia, Lucy. Sabe o que isso significa? Noite das meninas, por aqui. Tava escolhendo um filme da Lessine pra assistir. Escolhi Missimpatia. Aproveitar que o Júnior não tá, né? Ele não gosta de assistir Missimpatia, provavelmente. Só quando eu obrigo ele mesmo. Tá, vai rolar uma noite nas meninas. Vai assistir nossos filmes, não sei. O Júnior tá lá fora também. O Júnior tá ali na cadeira. Mas ele também vai participar da noite das meninas, porque ele pode. Foi convidado. Parece que a noite vai ser recheada com lanchão. Olha. Ainda tem um... Olha isso. Frutos e chocolate. Isso sim é vitória, viu? Já que ainda é quinta-feira. Imagina como vai ser a sexta. Um presente de uma amiga minha. Disse no médico. É o restaurante dela. Ela falou assim, você pode mandar aí longe pra você na quinta-feira? Pode, manda. Vou deixar o arroba na tela. Pra quem é de Ceylan. Acho que aqui em região perto de Ceylan também envia. Topíssimo. Tô comendo um burlão aqui. De frango. Bom dia. Já tô devastada. Fui pra academia. Menina. Semana foi boa. Tô produtiva. Quase tanto dia. Só voltei na segunda, gente. Tanto fitness, ela. A gente tá ali atrasou no café da manhã. Por isso vamos tomar café da manhã hoje. Juntos. E sabe o que que rolou? Eu nem falei pra vocês. Do nada, a banheira parou de funcionar. A energia não tava chegando na banheira. Aí a gente ficou esperando o eletricista. As duas semanas, o eletricista amigo nosso e tal. Pra ver o que que tinha acontecido. Tanto é que vocês nem viram a gente mais entrando na banheira. Foi por isso. Deu algum problema na afiação aqui da área externa. E não tava funcionando. Mas aí ele veio hoje ver o que que é que tinha acontecido. E era o disjuntor, menina. Que tá com mau contato. O disjuntor que a gente comprou. Aí o Júnior foi comprar outro disjuntor. Aí trocou o disjuntor e pronto. Tudo funcionando. Achei que ia acontecer um perrengue em nível massa. Que ia ter que trocar fio ou sei lá o que. Quebrar alguma parede. Eu tava assim, ah não, não. Mas foi só isso. Foi só disjuntor. Aí a banheira tá ali. Você mandinha. Você deixou pra ela esquecer? Foi? Faz muito tempo que você não liga ela. Não, eu botei os produtos no ar. Ah, você botei os produtos. O Júnior comprou um monte de produto de piscina. Pra fazer manutenção da banheira. Pra não precisar jogar fora a água. Mas eu quero investir num filtro. Um negócio que... Aquele que subiu a sujeirinha do fundo, né? É, um filtrozinho. Eu já vi na alas, mas você põe ele ali. Vai ter um cano que entra. Aí passa por dentro do filtro e sai água. Sai limpa. Então ela vai puxar a sujeirinha das coisas. Aqui pelo fundo. Massa. E vestir isso mais pra frente. Ela não tem um filtro que filtra, né? Ela filtra, mas tipo assim, ela é uma banheira, né? Não é aquele filtro de piscina que você... Tem uma cestinha dentro do filtro de piscina, né? E sai um negócio. Do meu ver, eu tinha lagartixa. Coisa assim. Quanto isso, nessa bela manhã. Lucy, princesa, tomando seu sol matinal. Toda princesa. Eu queria ser a Lucy, viu? Princesa, princesa, tomando seu sol. Ai, Lucy. Ai, pronto. Tá, meninas? Namastê. Como vocês podem perceber, o Júnior começou a escavucar ali atrás, ó. O jardim. Só que ele tá fazendo a jardinagem, a prestação. Não, é só um teste. Porque a Julia disse que tinha que cavar 30 centímetros. Mas eu não sei. Não, eu não falei tamanho. Você não venha. Ela falou assim. Falou que tinha que ser muito porque a raiz. Tem que ser do tamanho da raiz ali, ó. Do vaso pra baixo. Então, mas aí eu pensei. Gente, a terra pode estar compactada. Solada. E aí, imagina. Eu pensei que ia estar dura. Aí eu fui fazer um citar de zonça. Mas ela tá tranquila. Não dá pra abaixar. Mas 30 centímetros, acho que não. Mas acho que o tamanho da raiz eu vou conseguir. É. Agora, o ar passando de grama, não sei o que eu vou fazer. Putz, precisava da picareta, né? Eu acho que eu vou pegar ele e vou passar uma telinha assim, ó. E fica esfundando ele. Jesus amado. Vai ficar bom. E vocês vão ver. Vai ficar forte. Tá, eu vou deixar você fazer. Não, mas a parte de plantar é você que vai fazer. Não, eu chamei minha mãe. Você acha que eu sei plantar uma planta desse tamanho? Aí você vai tirar esse negócio daí. A gente vai ter que cortar, sei lá. Não sei como é que a gente vai fazer. Também não sei. Se tem um problema que você vai resolver. É um problema pra Juliana do futuro. Ela resolve. Eu vou fazer a parte da força. É fazer os buracos. Aí você tem que me falar quantos buracos eu tenho que fazer. Porque também é assim, mano. Eu quero um monte de buracos. Mas você já viu o tamanho do buraco? O buraco é gigante. É um buraco desse tamanho assim, ó. Então, com o que ali dá pra fazer oito buracos. Ah, então oito já é bastante. Se eu for fazer mais de oito, eu vou fazer só um buraco. Um buraco. Eu vou gravar tudo reto assim. Um buraco, um buraco. Aí você tem que ver. Deixa eu te ver. Deixa eu te mostrar as compras de ontem. O Júnior tá fazendo muitas prestações. Daqui a pouco o negócio tá pronto, amor. Todo dia ele vem aqui e faz uma coisa. Tá escavucando agora a terra. Ele comprou esse negócio aqui. Meu tio que indicou que é um separador de grama. É um negócio de plástico. Duro. Aí você comprou no metro. Foi cinco reais o metro. E aí você vai botar bem rentezinho ali a grama. Ah, amor, tá dando certo, hein. Eu achei que ia ser mais difícil. Claro, não é você que tá fazendo. Óbvio. Então compramos esse separador de grama. Comprei esse vaso gigantesco. Toda vez eu erro o tamanho do vaso. Eu sempre compro um vaso menor do que deveria ser. E aí não cabe a planta. Sempre assim. Aí dessa vez eu queria... Eu comprei essa planta pra colocar ali, né. Vocês lembram. Só que eu achei ela tão linda no vaso. E todo mundo que chega aqui acha ela bonita. Aí eu tô com dó de botar ela lá, sabe? E aí eu comprei o vazão pra ela. E agora eu acho que acertei no tamanho do vaso. Esse aqui tá maior do que aquele... Alguma coisa. Um negócio de botar gasolina. Será que é isso aqui? É tipo um engradado esse negócio. Mas o vaso visualmente é bem maior do que ela. Era o maior vaso que tinha lá no Seasa. Eu falei, vai esse aqui. Comprei terra preta. Porque sempre precisa e não tem. Da outra vez... Vocês lembram que eu mostrei pra vocês um... Aquele saco que tinha até o PH? Aquilo ali eu jurei que era terra e não era. Era só substrato com casca de coco. Uns negócios assim, sabe? E aí terra, terra mesmo não era. Aí eu fiquei chateada. Mas tudo bem. Comprei a terra de novo. Comprei pedra. Três sacos de pedra eu acho que deve dar. Pra depois que plantar tudo, jogar as pedras por cima. Porque daí o Joe evita de fazer bagunça e tal. Fica bonito também. Eu vi várias gringas, jardins de gringas com essas pedras. Eu achei lindo, né Lúcia? Já tem mais de mês que a gente instalou a grama. A gente tava pensando, nossa, será que a raiz pegou? Será que deu certo a grama? A gente tava cavucando ali e a raiz já tava invadindo lá. E a gente bem surta. Que não, depois a gente compra o separador de grama. Mas dá tudo certo. Não, a raiz tava pegando já. Já. Então, eu acho que ela vem quase morta. Assim, a ânsia da morte. E aí você que se vira pra fazer ela viver. Mas ela tá bonita agora. Hoje eu tô na missão editar o vídeo que eu gravei na quinta. Passei a manhã fazendo isso, né? Eu juntava e na missão... O que você tá fazendo? Tá muito comprada. Ah, tô editando o vídeo do diário de noite. Ah, tá editando o diário da noite. Esse é do vestido, do sapato. E aí, eu parei agora para fazer o almoço. Tô sem criatividade pra fazer comida esses dias. Tô só fazendo, entendeu? Então, tem a saladinha, arroz, feijão e bifinho de frango. Foi isso. Tô aqui na minha função de jardinagem. Aí eu tenho que abrir o espaço pra passar esse separador da grama, né? Aí eu comecei já a fazer aqui, ó. Cavar, pra botar o separador. Aí eu tô jogando a terra pra cá. E amanhã eu vou tirar a terra com a enxada. Botar num carrinho pra gente poder plantar, né? Aí eu tô tentando aqui ao máximo não machucar o pé de jabuticaba, né? Ele tá aí bem. Aí eu abri aqui e tenho que fazer até o final ali pra colocar esse separador na grama inteira. Terminei de cavar. Sério? Vem ver. A parte do separador. Nossa, mas foi tão rápido. Você tá tão prático com essas coisas de terra. É, eu sou um próprio jardinete. E as árvores... São os negros. São monosas. Eu tenho que tirar por essa terra. E aí eu tenho que terminar de cavar aqui pra você plantar. Eu acho que eu vou cavar tudo reto. Eu vou tirar com a enxada e depois você planta e a gente joga. A gente tem que jogar. Eu acho melhor deixar os buracos mesmo, porque aí a planta vai ficar caindo assim. Aí a gente vai tacar a terra, sei lá. Vamos fazer buracos. Uhum. Se eu terminar a edição ali, eu ia te ajudar. A gente já planta é hoje. Algumas horas depois, terminei de fazer os buracos e coloquei o separador da grama. Olha aí, ó. O separadorzinho. E fiz os buracos pra plantar amanhã as plantas, né? Fiz oito buracos, só não fiz aqui perto de jabuticabaeira pra não pegar a raiz e prejudicar. E é isso. E agora sobrou um carrinho de terra, né? Depois daquele trabalho todo pra botar terra aqui dentro, sobrou um carrinho inteiro de terra pra jogar fora. Vou ter que ver como que eu vou fazer pra me livrar dessa terra ainda. Vocês acreditam que eu tô do mesmo jeito que eu tava na academia? Ai, Júlia, eu tô me sentindo mal. Não tô gostando. Ai, gente. Terminei o dia de editar o vídeo. Demorou mais do que eu previa. Sempre assim, né? Demorou muito mais do que eu planejei. E ai, deu errado nos negócios e terminei. Eu tinha que responder a perguntinha lá nos stories. Terminei de responder a perguntinha. Exatamente seis e meia. E ai, a gente quer fazer pizza hoje. Porque, senão as massas vão não ser realidade. E ai, a gente vai fazer uma pizzinha nesse setor. Vocês me perguntam, Júlia, como é que faz a massa da pizza? Não sei. A pizza tá pronta. Então a gente só faz o recheio. Ai, a gente vai fazer isso agora. Recheio. Deixar os recheios prontos. Que ai eu vou tomar um banho. Que não é dignidade. A pessoa não tem dignidade. Eu estou com a mesma roupa da academia. Vou fazer isso. Vou deixar os recheios prontos. Talvez eu deixe a pizza pronta. Daqui a Júlia só assa. Enquanto eu tomo banho. E bora pra nossa receita de pizza. Primeiro passo, você coloca... Qual o nome disso? Molho de tomate. Molho de tomate, senhor. Eu, Júlia, não falo assim. Você tá muito sério. Eu tô com fome. Eu tô com fome tão irritada. É verdade. E eu fico irritadíssima. Mas é... Sou outro ser humano. Eu acho que você não achou que ia demorar o dia todo. Não, não achei. E eu queria muito fazer bem feito. É porque se eu quiser me pegar uma cagada, Aí ia ser rápido. Não, não, não. Não sou assim. Ela passou o dia. De manhã ela cortou todo o vídeo. Aí ela fez o almoço. Ela vai ser rápido agora. Depois do almoço, ela vai ser papo. Uma e duas horas já deve ter. Ela ficou... Ela ficou das duas até as seis. Trabalhando esse vídeo. Esse vídeo... A gente já pensou se não é aprovado. Vocês vão lá no Instagram. Porque já... Deixa eu lá. Um condolêncio. É, você fala... Pronto. Você vai lá nesse post no Instagram. E você fala... Eu vim do vlog. Que aí a gente vai saber. Valeu a pena, entendeu? É, olha. Vocês já vão saber. É tipo a pegada meio... Meio vintage. Meio... Vandavision. Vandavision. Vocês gostam de Vandavision? É uma série. Disney Plus. Do Visão. É da Vanda, né? É a Vanda. É que é Vandavision. Não é Vision Vanda. Aí se eu falo Vandavision, Ninguém entende, né? É, Vandavision. Fala aí, Vandavision. Toda vez que o gente falava Vai sair a série do Vandavision. Eu que... Não sei o que do Vandavision. Gente, só o segundo passo é o queijo agora, tá? Queijo. Tá, queijo. Depois do molho, queijo. Voltamos pro Vandavision. Aí, gente, ou série bom. Eu vou até assistir de novo. Tem tanta referência boa lá. Pois é. E não vai ter segunda temporada. É só isso mesmo. Você viu, viu, viu. Tem mais pra onde ir. Ela é perfeita. É. Ela é aquela ali. Acabou. Ah, eu quero fazer uma pizza de frango e milho pra mim. Ah. Metade de frango, metade de milho. Tudo bem. Pra você, eu vou fazer uma metade de frango e uma metade de breza. Legal, legal. Gostei. Então, faz como? Faz assim, metade de frango... Não, faz uma de frango inteira. Faz uma de frango com bacon. É, uma inteira de frango com bacon. Tem a metade minha e a metade sua. E aí, as outras metades eu faço na próxima. É isso aí. Hum, vai ficar delícia. É esse rodízio de pizza que você não vê em qualquer lugar. Ingra, vai ter de doce. Vai ter hoje e vai rolar uma pizza de doce. A gente convidou minha mãe, que não quis vir. Convidou meu irmão, que não quis vir. A sua pizza é só de milho? A minha vai ser de milho. Só milho? É, por isso que eu ia fazer pra mim. Porque eu sei que você não quer de milho. Nossa, que triste. Tá bom. Vai. Eu quero comer uma pizza de milho. As pessoas não vão vir. As pessoas não vão vir. Deixa que a gente vai ter uma briga sobre milhos agora. O Júnior detesta milho de lata. E eu amo. É, de lata em específico. Eu comerei ele de colher, assim, ó. Aquele caldinho tomaria de canudo. O milho, 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 do milho, sem ser o de lata, eu como. O milho normal ele gosta. Ele gosta desse aí. Ele gosta de coisas derivadas de milho. A Juliana gosta de conservante, mas eu descobri que a mãe da Juliana comia conservante de coisas na gravidez. Minha mãe falou que ela tomava conserva de azeitona, quando tava grávida de milho. Aí nasceu eu, assim, toda conservada. Tudo que é em conserva, a Juliana gosta. Milho ela tomando toda a caldinha, assim, ó. Aí depois você põe o frango, olha. Esse aqui é a opção frango com bacon. Aí você vai botar o bacon, né? E é isso. Não tem segredo, gente. Pizza é fácil. Difícil é fazer essa massa aqui, ó. A massa aqui é complicada. Mas um dia a gente vai fazer. Um dia. Um dia nós vamos fazer da massa natural. Pra pitar a Liana. Agora nós vamos fazer a pizza de chocolate. É assim mesmo, gente? Não sei. Só um creme seco? Não tem molho? Como é que vai botar o molho? Queijo. Cadê o queijo, mulher? Queijo. Queijo. O queijo que vai derreter. Gente, não faça a pizza assim. Calma. Primeiro você põe o queijo. Tira aí com o queijo. Tô saindo louco, igual o milhão. Você botou o chocolate. E esse aqui tem que botar a banana? A gente botou a massa, o queijo. Agora a banana. E depois a banana. Eu queria fazer bem bonitinho, mas acho que não vai dar nada. Chocolate. Não, mulher, só põe. Vai ficar bem delicioso. Bonito vai ser quando tiver derretido, com o chocolate derretido. Bonito vai ser esse dentro do meu gulho. Ah, isso vai ser bonito. Ó. Até a luz tá querendo ali, ó. E não se adora o chocolate. E o John fica cheirando de orégano. E o John tá ali, ó. Cheirando de orégano. Denúncia, denúncia. Esse aqui, ó. Esse cheirador de orégano aqui, ó. Fez pro Edson, as viadas. É, foi. As pincelas que eram prontas. A gente tem aqui uma de frango com bacon e milho. Tem essa aqui só de milho, com requeijão calabresa. E tem a de queijo com banana e chocolate. Agora eu vou botar pra assar, que é isso aí. Mamma mia. A gente só veio fazer um charme. Olha só, a mesa tá até bem italiana. Uma coma. Tô tentando comer. A pizza de chocolate virou um evento. O chocolate não derreteu. Mas tá ótimo quando você mastiga. Ele não tá tronco, ele tá mole. É uma explosão de sabores. Ih, nossa, esse chocolate é meio amargo, né? Não sei. Ele não é o leite doce, né? Quando ele esquenta, ele fica doce. Não sei qual é o mistério. E a banana tá ótima. Valeu super a pena. E o dourador tava ligado, a chocolate tava sapecada, pô. Mas eu já tô aqui pedindo arrego. Vou comer o chocolate só por respeito mesmo. Então, a gente vai ver quando você bota na boca. Pega esse pedaço que tá comendo. O respeito vai acabar. Fim da noite de pizza. A gente ficou jogando. Não tinha ninguém pra jogar com a gente, né? A gente tava jogando um jogo de cozinha de novo. A gente ficou jogando até agora. Dez pouquinho, morrendo de sono. Eita, mãe, não dormi. Amanhã eu vou lavar esse cabelo. Minha missão de amanhã. Eu soltei o cabelo. Nossa, eu nem lembro que você lava com esse cabelo liso. Falei, nem eu. Boa noite, até amanhã. Bom dia. Bom dia, Júlio. Bom dia. Neste sabadão, segue o plano. Não foi pro curso de inglês, vou pegar a aula online. A gente vai trabalhar naquele quintal hoje. Aqui a gente já fez os pré-buracos. Talvez tenha que afundar só um pouquinho mais. E aí, como eu fiz a inteligência de não comprar o adubo, vai comprar hoje. Porque aí é melhor, né? Põe o adubo já embaixo, assim, perto da raiz. E aí a planta vai ficar mais feliz, eu imagino. Põe comprar o adubo agora pela manhã. Na verdade, é quase meio dia. São 11 horas. A gente tava fazendo capa de vídeo, arrumando uns negócios. Eu tava liberando uns postos também no Instagram. E aí agora a gente vai lá resolver o rolê do adubo e o rolê do nosso quintal. Nosso paisagista já está se preparando. Eu sou só assistente. Próximo item do Júnior, né? Do peixe de jardineiro do Júnior. Você vai carregar as folhinhas secas lá da grama. Vou investir no futuro. Estamos aqui de novo, a gente vive nessa loja. Essa loja aqui tinha que ter uma carteirinha de cliente honorário. Desconto, nem desconto eu ganho. Você leva esterco de galinha ou humus de minhoca? Eu sei lá, não sei qual bosta é melhor. Minhoca é chique. Esterco de galho confinado. Sem cheiro, não sei o que lá. Esterilizado. E não dá ervas daninhas. Com o cocô esterilizado. É, meu filho. Até o cocô hoje em dia é esterilizado. Aqui é bem legal de vim, porque é bem bonito assim, ó. É um lugar arejado. Moleque assim, sabe? Você quer outra? Já não basta o que tem lá? É porque vai ficar aquele espaço vazio. Tá, entendi. Ué, então leva essa. E aí deita ela no carro. E qual vaso que você vai botar ela? Aí é uma questão. Tem que comprar um vaso aqui, então. Comprar um vaso e põe ela no vaso logo. Tô de volta. Não comprei a planta, gente. Ah, eu primeiro que não ia os caber no carro. Mentira, ia até caber, né? Quando a gente quer, a gente dá um jeito. Mas tava muito cara a planta grande. Eu não sei que planta é aquela, mas eu sei que ela é muito bonita. Ela fica parecendo um leque assim. É uma das plantas que eu queria. A pequenininha tava... Marromendo. A grande tava assim, não, não vou comprar. O que aconteceu? Então, não comprei a planta. Mas eu tô achando que a gente vai começar a plantar agora. Vou perguntar se meu paisagista está apto. Tô pronta. A gente devia comprar um chapéu. E eu espalha, né? Pra ficar um pouco mais agarada. Da jardinagem? Uhum. É verdade. O lookinho da shen dela pra jardinagem. Não quero sujar, viu? Ela quer mexer com terra e não quer sujar. Não quero. Vou colocar um pouquinho dessa casca... Nesse negócio que eu comprei achando que era terra e minha terra. É só um substrato com casca de palo, pinus, fibra de coco e pó de coco. Vou botar um pouco. E vou botar um pouco de humus de minhoca também embaixo. Tá bom. Mas a gente não tem que ver se o buraco vai caber a planta primeiro? Não. Faz todo sentido. Por isso que você é o paisagista, eu sou só o ajudante. Gente, a gente conseguiu tirar uma. Deu uma leve cortada de lado, foi sem querer, assim. Mas saiu bastante raiz. Essa raiz dela é pequenininha mesmo, dessa aqui, que é um brotinho. Ai, eu tô nervosa. Tô com medo de matar, mas vamos lá. Agora eu vou plantar aqui nos buracos que o Jun fez. O que é o nome do doutor que criou o Frankenstein? Ixi, esse aí não. É, ele é o doutor, o nome dele é Frankenstein. O doutor Frankenstein. Tu me sentiu nem... Porque Frankenstein é ele, não o monstro. Não, mas a gente chama o monstro Frankenstein, né? Por quê? Vai ganhar bastante. Fala errado. Tá tudo sujo aqui, velho. A gente tá tirando as raízes. Tá dando meio que certo. Meio que não. Gente, não sei se vai dar certo. Não sei se eu matei a planta. Nunca fiz isso, nunca vi nenhum tutorial. Não sei o que eu tô fazendo na minha vida. Tô só com a ajuda de Juni e Deus aqui. Aí já plantamos duas. Essa aqui achei meio... É, porque ela tá pequenininha, coitada. Vamos esperar. Se ficar muito pequena, a gente abre de novo o buraco e põe mais uma amiga pra ela. Mas ela vai crescer também. Quero saber o que eu vou fazer com essas terras tudo. Quando acabar essa obra. Um caminhão de terra de novo. Ela sempre volta. Sempre volta. Parece que foi bem sucedido aqui. Oi, que profissional. Gente, agora tem que esperar ver se elas vão sobreviver. É, agora vem os papéis de novo. Ficou bonitinho e pronto. Falou, tá, mãe. Já deu outra cara, já. Ai, a gente tá numa parte muito legal. Comprei as pedras pra voltar por cima. Só que é o seguinte. Comprei três sacos de pedra e não vai dar nem pro cheiro. Ai, que legal, Juni. Vou espalhar as pedrinhas. Essa planta aqui foi bem sucedida. Conseguimos tirar ela inteira. Você só fez um crossfit agora, viu? Nem filmamos, porque... Não deu. Tiramos dentro do balde. O balde nem quebrou. Deu tudo certo. Meu conjuntinho da Shein continua intacto. É, eu já não posso dizer o mesmo de mim, mas tudo bem. E esses dois dormindo aqui, todos lindos. Lucy, fala quem tomou banho. E tá a princesa. Fui dar um banho na Lucy, que ela tava deitada na terra lá fora. E ela ainda fez o favor de sentar no sofá. Deitar no sofá, nem vi. Não achei que ia ver o Juni. Falou, ah, cadê? Ela sentou no sofá. Ai, ai, terminamos a jardinagem. Tomei meu banho também, ó. Tô de cabelo lavado. Fiz hidratação do cabelo no banho rapidão. E finalmente eu consegui comer minha manga desde segunda-feira que eu tento comer essa manga. De tarde. Que eu acho que comer fruta de tarde, né? E não consigo, né? Não consigo, não sopra tempo. Aí hoje sobrou. Falei, não, vou comer essa manga por questão de ouro. Ai, que delícia de manga. Já pensou se tivesse ruim? Eu desde segunda-feira passando raiva com a manga. Hum, deixa eu mostrar. Não sei se o Juni mostrou como é que ficou aqui. Nossa super jardinagem. Ah, detalhe. Que a gente teve que limpar a casa inteira. Porque a luz entrou e saiu. E aqui tava tudo cheio de terra, como vocês viram, né? Tava lindo. A gente teve que limpar tudo. Mas terminamos. Missão cumprida. Deixa eu mostrar. Plantei a plantona no vaso. Ela ficou super confortável. E o vaso sobrou. Sobrou espaço. Que embaixo ainda teve que botar um pouquinho de terra. Tá lindíssima essa planta. Florzinhas dela ali. De vez em quando vem beijar flor. Aqui nessa florzinha. E nosso jardim. Que não tá pronto, né? Porque como eu falei, a pedra acabou e não deu pra fazer. Mas por enquanto está assim. Quando crescer essas mudinhas. Se elas não morrerem, é claro, né? Mas energias positivas aqui pra elas. Vai ficar tão lindo. Por enquanto está assim. Eu quero encher de pedra pra não dar pra ver a terra, sabe? Porque vai ficar legal. Eu acho que a gente deveria fazer uma margarita. É isso que você podia fazer pra mim. Amor. Eu não tô cansado. Eu já fiz um monte de pedra, eu acho foda. Vamos fazer uma Frozen. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. A gente tá aprontando aqui a margarita. E aí dessa vez a gente vai fazer na jarrinha. Eu já troquei com minha roupa de rir pra banheira. Ah, hoje eu vou lhe usar. Nosso plano é fazer aqui nas duas taças e fazer na jarrinha pra repor. Quando a gente decidiu fazer quatro doses, a gente vai fazer no liquidificador. Fazer estilo estilo americano. É, estilo Desperadoria de Housewives. Eu acho que a margarita é uma bebida que mais mulheres bebem. Todas as séries de filme é só as mulheres que estão bebendo. Se for estereotipar, né? Homem só toma uísque e mulher é margarita. Eu não sei se uísque é bom, deve ser ruim. Mas as bebidas são tudo ruim. Você já tomou uísque? Ah, é. Você para com isso. Eu peguei. Parece um xarope ruim. É. Tô aqui fazendo a parte do sal na bordinha. Que é a parte chique, né? Não pode faltar. É a parte da hipertensão, é mesmo. Bom dia. Bom dia. Começamos o vlog com o Juninho dizendo que de hoje é domingo. Mas cenas foram fortes, né? A jarrinha de margarita. Ah, é verdade. Depois disso foi perda total. É, depois disso. Meu Deus. A gente foi na banheira. Ainda a gente foi jogar ainda. É, meu irmão queria vir pra cá jogar de noite. Aí ele veio jogar. A gente tentou, né? A gente tentou. Eu acho que ele só passou raiva. Entendeu? Porque eu tava assim, prestável. E o jogo até... E pegar a comidinha, cortar a comidinha, lavar a louça, não sei o que. Tem a ordem. Eu tava com a decepção. E é isso, domingo. Peguei pro domingo. Acordamos 10 horas. O que nós vamos fazer o nosso domingo? Não sei. Deixa eu tomar um café aí, a gente decide. A Juliana tá pegando o sol. Eu não posso mostrar ela agora. Ela tá em condições imostráveis. Tomo aqui na churrasqueira. Já liguei a churrasqueira. Eu mesmo tive que preparar o frango, porque a minha preparadora de frangos não quis preparar hoje. Joguei no tempero aqui, espero que fique bom. O fogo tá pegando. Vou fazer o almoço em hoje, churrasco. Enquanto isso, tem gente que tá pegando o sol. A pessoa decidiu tomar o sol de um jeito diferente. É só porque eu tô fazendo tabuleze. A casa é minha, faço a tabuleze onde eu quiser. Tá vendo aí? Quando você tiver sua casa, faça sua tabuleze. Eu sei que a produção aqui tá braba, né? Caramba. Porque também é meu banho, também é meu sol e o mestre churrasqueiro tá aqui. Gostei. Nossa, o senhor já tá no esquenta. Eu já fiz. Meu churrasco ficou pronto. Pão de alho. Não, é ele. Um franguinho, a carninha. Aí, sucesso. Não é não, Lucy? Quer sucesso? E a Lucy ajudou? Não, a Lucy tava pegando o sol. Ela só quer saber de comer. Tá rolando agora uma sessão spa day. Tô aqui assistindo Grace e Nelly. Eu acho que Grace e Frank. E aí, menina? Que eu tava precisando fazer a unha do tempo, né? Que eu não tava conseguindo mais calçar o tênis. É que vocês me entendem. E aí, ontem? O que eu tô falando da saúde dos meus pés daqui? Eu não sei por que eu tô fazendo isso. Mas vamos lá. Ontem eu fui fazer aquele serviço de escarrucação de terra. E minha unha do pé tá assim deliciosamente cheia de terra. Já escovei ontem, escovei hoje de novo. E resolvi, né? Tirar esse esmalte, arrumar essas unhas do pé. Que tá uma coisa perrevida. Ah. Gente do céu. Não tem um balde 37 aqui? Enfim. Olha só o que temos. Aí animei pra fazer um escaldapés com esse cachê da Granada. A Granada tem tanta coisa legal, gente. Meu Deus do céu. Esse outro aqui é o creme pra cutícula, pra facilitar tirar a cutícula. Então eu vou passar na dos pés também. Vamos ver de qual é a do sachê aqui. É muito cheiroso. Ai, que legal. É um salzinho. Gostei. Escalda meio peste. Gente, mas... Que bem cheirãozinho. Vou deixar aqui de molho um pouquinho. Menina faz umas borbulhas. Olha isso. Tô encantada com esse escaldapés. A gente vai ter um pouco mais de água, né? Mas tudo bem. Gente, fiz uma unha super fofa. Preparadas? Ai, olha que fofinha. Tinha visto essa inspiração no Pinterest. Tinha fazendo... Ah, fazer. Olha que fofa que ficou. Tem margaridas. É tudo gruditinho. Claro que algumas margaridas ficaram um pouco estranhas. Mas no geral, assim, no apanhado geral, ficou bom. Olha lá. O que que rola? Estou aqui com minha blusinha de frio. E arrumadinha, assim, né? Minimamente. Vai vir um casal de amigos nossos. Na verdade, não sei se vocês lembram da Lu. A gente começou a fazer uns jogos juntos de fotografia. Ela fazia as fotos pra mim. E a gente acabou furando a amiga. E a Lu vem hoje com o boy dela aqui em casa. Faz quantos anos que eu não vi a Lu, gente? A última foto que a gente tirou junto foi no Natal de 2018 ou 2019. Não lembro. Você vê o tempo que tem. Aí eles vêm hoje aqui em casa. O Júnior comprou uns negocinhos pra gente fazer uma brusqueta. Só que eu acho que a Lu que vai fazer. Porque ela falou que... Ah, não, é maravilhoso a brusqueta, não sei o quê. Porque eu acho que a receita hoje a gente já faz. Vou deixar pra ela fazer, aliás. E aí eles vêm aqui pra gente passar a noite, jogar alguma coisa, comer umas besteiras. O Júnior comprou uns pães pra brusqueta. Queijo, tomate. Ai, meu Deus do céu. Tá rolando. Como é que tá a barriga? Tá sustentável. Não, eu tô com a camisa sem veredas não, né? Não, tá não. Tô com cara de limpa com a guininha. Ah, esse casal, gente. Ai, meu Deus. A gente age naturalmente. O Júnior tá fazendo uma sessão Margarita. Vou experimentar agora. Primeira vez que eu vou com a Margarita. Ai, Júnior, que responsabilidade. É, você ficou com a unha com a primeira lá. Delícia. É muito bom, viu, Júnior? Parabéns. É só porque tá filmando, viu, Júnior? Inclusive, eu tô pensando em vir aqui todo final de semana. O que você acha? Não, pode vir. Ó, ele tá autorizado. Ele tá gravando. Registrado. Bom dia, bom dia, bom dia. Olha ela. Poderosa empresária. Gente, como é que os jovens fazem isso, né? Vivem assim? Do que se alimentam? Porque a gente vai dormir às duas horas da manhã. Sabe que eu durmo às 10, né? Eu tô assim, não sou ninguém hoje. Não, até que eu tô bem, porque eu dormi até às 8. Se eu tivesse acordado às 6, eu acho que eu não ia viver. Eu não consigo, eu não sou uma pessoa muito noturna. Ai, eu tô derrotada. Eu não fui pra academia, obviamente, né? Porque eu falei, gente, realidades. Não vou conseguir acordar. E aí, eu tenho reunião às 9. Acordei às 8 pra me arrumar. Tomei um banho. Ondei minha roupa de poderosa empresária. E eu vou esperar a reunião agora. Não vou só tomar um... Eu acho que vou tomar um beijo. Eu tô com fome, chega pra além. Hoje a Ju tá fazendo uma reunião. Uma reunião de um time de cabelo cacheado, que ela vai fazer parte esse ano. Todo mês até o dia 10. Bom dia, terça-feira. A gente tá analisando que tem um passarinho na Pé-de-aboticaba. Tem uma visita com o Pé-de-aboticaba que ela fez em uns 30 minutos. É só uma filmagem. Uhum. Oh, vai ser embora. Ah, eles foram embora. A gente não gosta muito de câmeras. O John tá tomando o café da manhã dele. Os vegetais. Ele cresceu de forte saudável. É, ele cresceu de forte saudável. Esse daqui é o Animal Planet da vida real. Ele observou o passarinho. Ele ficou essa porra. Aí depois ficou olhando. Aí meou pro passarinho. Ele botou um sentado de boa lá. Ah, desisti. Aí voltou e deitou aqui. O John é engraçado. Ele come um pouquinho da plantinha de gato, da pipoca. E depois come a pimenta. Ele gosta de folhinha de pimenta. A pimenta não tem picância, né? É só... Eu acho que se fosse pimenta, tipo uma lagreta, até a folha é capaz de ser picante. É, podia ser mesmo. A ver que a pimenta sobrevive, né? É, é topo. É, ela é. Bom dia! Bom dia! Ai, eu já dei bom dia, né, Aloka? Hoje temos uma missão. Eu falo que o dia ia ser cumprido, né? Começamos hoje o dia com o dia de princesa do Júlio. Ele vai fazer clareamento dos dentes lá da doutora Mariana. Maravilhosa. Nossa, esse dia de princesa só tem isso, né? Antigamente no netinho a pessoa guarda roupa novo, cabelo. Só dentista. Oxe, você sabe o preço de um clareamento, meu filho? Eu ainda quero... Pera aí. Ainda é de bozine. Vamos cortar o cabelo do Júnior, esticar e pintar de acaju. É assim que era o dia de princesa. Vamos ver se você vai gostar. E a gente está indo agora. Estou assim, sem make. Bem natural hoje. Por livre e espontânea não deu tempo. Eu acho que a gente nem vai voltar em casa. Só de tarde, meio de noite quase. Porque a gente quer fazer as gravações hoje ainda da dieta da noite, né? Como eu falei pra vocês. E aí, minha filha, eu trouxe minha necessaire no carro. Porque se eu quiser fazer uma makezinha, né? Dá um up, assim. Vamos voltar em casa. Então tá aqui. Minha princesa, hoje a gente vai ver o que a gente pode fazer mais pelo senhor. Pra minha limousine rosa e tudo mais. Minha limousine da Mary Kay. A gente já estava aqui dando apoio moral pro Júnior, porque... Se você já fez claramente, você sabe que dói parece um choque, assim. É, ele tá ali um pouco. Até parou de irritadinho. Tá muito bem. Mas passa, é assim. Agora, tipo, ficou intenso. E depois vai passando. Mais dói. A gente está indo agora para o segundo rolê. Vamos lá comprar as pedras. Aproveita que a gente já ia sair hoje, né? Pra colocar no quintal, porque não deu pra completar tudo, né? Como vocês viram. Então a gente vai comprar mais... Três sacos de pedra, mais ou menos. Pra completar lá no quintal. Vamos lá, segunda parada, Júnior. A impressão que eu tenho é que a gente tá morando no carro hoje. Pois é, né? Sabe aquela galera que viaja no trailer? No motorhome. É, no motorhome do trailer. Coitada. Exatamente. Vou começar a minha make. A gente já almoçou. Só coisa saudável, né? Obviamente. No drive-thru do McDonald's. E aí, é isso. Vai dar a hora agora da nossa reunião. A gente não tá afim. Não é porque se a gente fosse voltar pra casa... Não ia dar até nem de voltar em casa, nem de almoçar, nem de voltar. Aqui, a gente resolveu ficar aqui mesmo. É o horário que só tirava você pra ficar. É melhor esperar aqui do que ir e voltar. É, do que voltar. Porque ia só ir e voltar, realmente. Não ia fazer mais nada. Compramos as pedras. Eu precisava de um pau pra amarrar o tomate. Vocês viram ele se tá passando por maus bocados. Eu não achei esse pau ainda. Passa, sei lá, na Leroy pra gente achar esse pau. O Júnior tá melhor, a gente comprou um remédio pra ele na farmácia. Mas o Júnior é melhor? Você quer outro remédio? Não, é de ser em seis horas. Tem que não ficar sedável. É melhor a nota. Você tá dirigindo, é perigoso. E agora vou fazer a minha make. Moque, tem alguma coisa que você queria na decoração, antes da gente ir? Essa pasta eu não quero... não sei opinar, não. Quem decorou nas casas é só você que foi ótimo. Tá bom, então. Então de prova, né? Ótimo. Depois você fala assim, é um noivo, não participa, ela não deixa, não é? Não, não. É que ele confia. Quem decora a casa, essas coisas é a Juliana. E ele gosta? É, não. Do jeito que tá lá, tá ótimo. Eu achei tudo bonito lá em casa. Na nova e na antiga. O casamento vai ficar bom também. Eu fiz a pasta cheia das referências, ficou tão legal. Mandou pra ela lá? Mandei, não sabia que ela ia querer agora. Mas faz sentido, porque quando a gente vai chegar lá, ela já vai chegar com os arranjos, com as coisas que ela tem, né? Então ela já foi comprar flor, foi comprar essas coisas. Aí por acaso eu fiz ontem essa coisa de referência, né? E aí ela já vai chegar com o negócio pronto, meio que pronta. Um make pronta. A gente vai para o próximo destino. Eu preciso passar no banheiro, porque eu quero fazer o xixi, Júlio. Pelo amor de Deus. Vamos passar agora o banheiro? Gente, a gente tá saindo agora. São quase 5 horas. E era pra fazer a filmagem do espaço, só que não vai dar tempo. Não vai estar longe até a gente chegar lá. Demorou um pouquinho mais do que a gente esperava. Deve ser porque eu chorei no meio da sessão de decoração e eu fui começar a chorar. Eu achei tudo tão lindo. E aí, enfim, né? Chorei. É, realidade. Até chegar lá não vai dar tempo. Ainda mais porque o local é, assim, tem muita planta, muita árvore, sabe? Grande. E aí lá não bate tanta luz. Esse horário de 4,5 já tá tenso. Vai rolar da gente hoje. Eu queria muito, muito hoje. Lá filmar, olhar o espaço, que ele é tão lindo já. E vai achar como é que ia ser o casamento. Mas, enfim, vai ter que ficar pra semana que vem. Vamos de volta pra casa. Olha, agora estamos terminando de colocar as pedrinhas pra ficar tudo bonitinho. Olha, eu coloquei bem ali, já completei lá. Aí agora a Ju tá só terminando de completar onde ficam uns buraquinhos. Temos pedras. Olha que fofo que ficou. Amei. É, Lu, ficou lindo? Lindo, lindo. A pessoa vem pra cá pra editar vídeo e fica na rede. Sua empresa é tipo o Google. Melhor que o Google. Vlog da semana vai ficando por aqui. E se você gosta muito de vlogaça, faz favor, deixa seu like aqui que é super importante pra gente continuar com vlogaças no canal. É isso. Um beijão. Até semana que vem.